Começou assim, a minha avó, o meu conselho que me dá, que já falei no bebês, eu não sei se uma de vocês estava lá. Quando dás, te recebes em dobro. Não, o conselho que me dá sempre para a minha avó é não ser boa demais, porque eu também já fui muito boa demais e às vezes como é que se diz lá, levas no cu, como dizem lá, não? E a minha avó, o conselho que me dá é esse, porque a minha avó vê como faço pelas minhas amigas, pela minha família, a minha avó necessita e ela nem sequer consegue pedir-me e eu saí já pela minha tia, aquela presidência, eu estou sempre a mandar, mas é, opa, eu sou assim, tenho pessoas à minha beira, a minha avó mesmo, ao ganhar pouco, se vem uma pessoa a bater lá à porta, ela é assim, ela dá tudo o que puder, estás a ver? E eu adoro as pessoas assim, eu adoro as pessoas humildes, e eu às vezes posso não parecer que tenho sapatos que custam isto, 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 mas eu também pouco ganho, como também ajuda as outras pessoas, também se tiver o dinheiro lado para me dar um miminho a mim que eu preciso, eu também acho que é justo assim. Claro que justo. Mas não é por, eu sei que se calhar outras pessoas com aquele dinheiro faziam outras coisas, mas eu acho que na minha vida estou a fazer muito e também eu mereço para o esforço que eu tive na minha vida, e para a mulher que eu sou com 22 anos, eu também mereço o seu coração de uma coisa, mereço... Vocês todos aqui, vocês merecem tudo. E sei que se calhar é uma... Ela diz tipo, é cuspir para... Para o prato em comer? Não, cuspir para a pobredade, não. Cuspir na verdade? Aos pobres, tem uma que se diz. Eu não sei essa. Comer panda é entre os pobres. Não, por exemplo, não está-me a faltar o português. Exato, eu sei que se calhar uns sapatos custam muito e eu posso nem sequer dizer à minha avó que eu estou a... Não tem nada a ver. Mas é assim, eu acho... Tu trabalhaste para conseguir aqueles sapatos. Exato. Não vou mentir, o meu homem, tipo, o meu homem também gasta em roupas de marca, não vou ser mentirosa, porque gasta, porque ele gosta, mas é porque ele também trabalha para isso. Ele trabalhou para a mulher. E porquê? Porque primeiro pagámos as contas, primeiro temos o frigorífico cheio, primeiro comprámos para as nossas filhas, primeiro ele vê se eu preciso de alguma coisa, primeiro temos os carros e só depois e depois é que ele vai e compra e gasta 100, 200 ou 300 no que for. Certo, mas primeiro ainda temos toda uma quantidade de coisas em primeiro lugar. Então o dinheiro, as suas admissões, em primeiro lugar não vão ver. Exato, eu, por exemplo, tenho aqueles sapatos, mas eu ganho bem desde que tenho agora, que é desde que tenho 19 anos. Tu trabalhaste muito para teres esses sapatos. Pronto, são 4 anos que eu ganho bem, ganho muito bem, se calhar agora há 2 anos, mas primeiro eu tinha o meu ordenado de ganhar lá bem, que lá se calhar 6, 7 mil, o que é, mas eu não queria dizer isto, porque eu não quero dizer. Mas, tipo, já começava a comprar as minhas coisinhas, estás a ver? Lá as minhas amigas também, tenho amigas que são piores, piores, estás a perceber? Mas lá há uma vida diferente. O ordenado de são diferentes, sim. As minhas amigas que lá não têm de pensar para a avó, para a mãe, para o irmão e para isto e para o outro, estás a perceber? Já se percebe. Pronto, estás a perceber? Eu percebo. Não, mas...